Leite World, o retorno. Cadê você? Cadê o leite? Super Leite World Italac Integral Super Leite World Italac Integral Super Leite World Indo assim Matando as ursinhas Matando as plantinhas Morta na geladeira Super Leite World Agora, Super Leite está numa missão super difícil O pote de biscoito está montando um plano Eu vou capturar todas as bisnaguinhas do universo Assim vou ficar com muitas Parado, homem biscoito É o pote de biscoito Tanto faz Sabe, Super Leite World Eu criei um clone de você Outro Super Leite World O leite cheio dessa vez E não gelado Porque está guardado no armário Super Leite World Super Leite World Super Leite World Acabe com ele Tone de você Outro Super Leite World O leite cheio dessa vez E não gelado E não gelado Porque está guardado no armário Super Leite World Super Leite World Super Leite World Acabe com ele Vem exército Ou não O cacho de biscoito Me ajuda aqui Ok Ou não Você tirou minha tampinha Você tirou o leite de mim Olha só Vazou leite Nossa, que violento Ou não Minha vez Minha vez Vem salomito Minha vez Minha vez Minha vez Minha vez Não Não, não! Tchau! Super Leite World Você está preso Ah! Você está preso atrás do armário Super Leite World Dá um like e se inscreva no canal Tchau! Mora na geladeira